Entenda como funciona e o que é renda fixa. Se faz sentido para você, assista esse vídeo até o final. Fala, jacarezadas! Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do resto de suas vidas. E hoje vamos falar sobre renda fixa. Eu recebo muitas mensagens, muitos directs perguntando o que é renda fixa. Muitas pessoas confundem o que é renda fixa, renda variável. E aqui eu vou dar uma esclarecida geral para vocês o que é renda fixa. E é o seguinte, deixe seu likezinho maroto se gostar do vídeo, se está gostando do conteúdo. E mais do que isso, se inscreva no meu canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos quando eu fizer lançamentos, beleza? Galera, então é assim. Renda fixa, como funciona essa bagaça? A renda fixa nada mais é do que uma rentabilidade previsível. Na renda fixa você consegue saber, você prevê o quanto que você vai ter de retorno naquele investimento. Ah, agora eu entendi! Ao contrário da renda variável, que não. Mas na renda fixa, ele funciona da seguinte forma. De duas formas, tá? Uma, ou você já tem ali um percentual prefixado mensalmente ou você fica, o seu investimento fica atrelado a algum índice, algum indexador. Pode ser ele CDI, por exemplo, pode ser Selic, IPCA, inflação. Então, existem variados tipos de investimentos na renda fixa atrelado a vários tipos de índices. A renda fixa, gente, nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para um emissor. No caso, por exemplo, um banco, de repente, você está emprestando para ele e ele empresta o seu dinheiro para outras pessoas para financiar projetos de outras pessoas. Como, por exemplo, o CDB, você está emprestando dinheiro para o banco para ele emprestar dinheiro para outras pessoas. Já a LCI, por exemplo, você empresta dinheiro para o banco para o banco emprestar para pessoas no mercado imobiliário. Se você investir em LCA, por exemplo, você está emprestando o seu dinheiro para o banco para o banco emprestar o dinheiro para o mercado de agronegócios. Então, assim que funciona a renda fixa. Quais são os investimentos mais populares na renda fixa? Vou passar aqui para vocês. Poupança, que no meu ponto de vista, é um dos piores tipos de investimento que tem, é um de mais baixo rendimento. CDB, que é Certificado de Depósitos Bancários, é você emprestar o seu dinheiro para o banco e o banco poder emprestar o seu dinheiro para outras pessoas, como eu já havia falado. LCI, que é Letra de Crédito Imobiliário e LCA, que é Letra de Crédito do Agronegócio. Tem LCs também, que é Letra de Câmbio, que é mais ou menos parecido com o CDB, só que quem emite, nesse caso, são financeiras e não bancos. CRI e CRA, que são Certificado de Recebíveis, no caso do CRI. Certificado de Recebíveis Imobiliários e no caso do CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio também. E por último, debêntures. Veja bem, gente, esses são algumas das rendas fixas, as principais. Eu separei as principais para resumir aqui, mas existem algumas outras também. Mas essas são as principais que você vai encontrar em corretoras e, no geral, que você vai encontrar e vai mais ouvir falar. Quais são as vantagens em se investir em renda fixa? A rentabilidade, então, é previsível. Isso te dá tranquilidade de saber quanto você vai receber e que vai receber. Ao contrário da renda variável, que você não sabe onde vai ficar. Segurança também. Por quê? Porque a maioria dos investimentos em renda fixa, eles são munidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E aqueles que não são, ainda assim, como são de tão baixa complexidade o investimento, ele acaba sendo um investimento seguro, entendem? A facilidade de se aplicar também é interessante você levar em consideração quando a gente fala de renda fixa. Por quê? Porque é muito fácil. Você pega o seu computador ali, faz a aplicação na hora, pelo aplicativo, no celular. É tudo muito simples pelo seu banco, pela sua corretora. É muito simples de se fazer. É fácil. Acessibilidade também. Hoje, na renda fixa, por exemplo, Tesouro Direto, tem títulos do Tesouro Direto que são vendidos por cerca de R$30. Com R$30 você consegue fazer investimentos. A liquidez também. Para quem não sabe o que é liquidez, liquidez é você conseguir recuperar, resgatar o seu dinheiro o mais rápido, o mais rápido possível. Então, por exemplo, liquidez diária. Existem hoje investimentos em renda fixa que tem a liquidez diária, que se você quiser amanhã você já pode ir lá resgatar o seu dinheiro. Tem alguns com liquidez de dois meses, de três meses, de cinco, seis meses, um ano. Depende do que você quer, qual é o seu propósito, o seu investimento. E, por último, isenção. Existem alguns investimentos em renda fixa que te isentam de imposto de renda, como o caso, por exemplo, da LCI, da LCA e da poupança. Lembre-se, poupança, ainda com isenção de imposto de renda, eu ainda acredito que alguns investimentos em renda fixa que não poupança, mesmo descontando imposto de renda, vale mais a pena do que a própria poupança. Mas já o caso da LCI e da LCA, são bons investimentos, boas aplicações que merecem ser estudadas. Legal, gente? E quais são as desvantagens? Como tudo na vida também tem desvantagens. Carência, por exemplo. A carência, ela demora, gente. Você pode fazer alguns investimentos, que são... Eu já vi investimentos de renda fixa para sete anos, para cinco anos. Você coloca o seu dinheiro ali, e não consegue mais resgatá-lo. Tem alguns que você consegue resgatar antecipadamente, você perde, às vezes você paga uma taxa por isso, às vezes você pode perder, depende do valor do título, que é o caso do título do tesouro direto. Alguns você não pode sacar. Então, isso é um ponto, de certa forma, negativo, mas de certa forma que te obriga a deixar o seu dinheiro rendendo lá, conforme você se comprometeu. Taxas também é um ponto negativo. Além do imposto de renda, que eu já falei aqui, existe uma tabela, eu já falei em vários outros vídeos meus, você pode pesquisar isso no Google. Existe uma tabela regressiva do imposto de renda. Além disso, também tem o IOF. Só no primeiro mês que cobra IOF, tá? Mas se dentro do primeiro mês, você entrar, colocar o seu dinheiro e resgatar dentro desse primeiro mês, vai incidir IOF sobre o investimento. Então, bastante atenção. Se colocar, se investir o seu dinheiro hoje, resgate só depois de 30 dias. Daqui 31, 32, 33 dias. É mais tranquilo, mais seguro para você não pagar o IOF, pelo menos. Senão, você fica até no prejuízo. Então é isso, Jacarezado. Concluindo aqui para vocês, renda fixa nada mais é do que investimentos que você vai ter retornos recorrentes, estáveis, e você tem a tranquilidade de saber que você vai colher aquele rendimento lá no futuro, que seja, no prazo determinado, daquele determinado investimento. Legal, Jacarezado? Mais uma vez, eu peço para vocês deixarem o like. Se gostou, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ser avisado de novos vídeos. Beleza? Com muito work, Raiz Naveio, me despeço de vocês, com muita prosperidade e abundância sempre e digo aquela máxima de sempre também, aquela frase. Lembrem-se, o único responsável pela sua prosperidade financeira é você mesmo. Paz e amor, Vida Vitória.